E aqui também conosco, Augusto Nunes. Salve, Augusto! Salve, bom dia, bom dia a todos. Como disse o Rodrigo, a situação já se tornou insustentável. Agora, o essencial, o importante é que agora se tem um horizonte, pelo menos. Eu acho que poderia ser até antecipado o prazo. De qualquer maneira, os que estão confinados já sabem que a partir do dia 10 podem planejar as suas vidas, podem voltar à normalidade. Até que enfim, né?